Esta delícia vai adocicar os seus dias. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem? Maria Hansen, sua coach nutricional. E hoje, trazendo a panna cotta de frutas vermelhas do jeito certo. Começo a minha receita adicionando água fervida a 50 gramas de gelatina. E o mesmo eu faço com 25 gramas. Dou uma mexida para harmonizar e reservo. A gelatina é uma substância a partir do colágeno, proteína presente nos ossos, peles e cartilagens de bovinos e suínos. Agora com fogo médio, eu coloco o meu creme de leite. O tempo de ficar pronto é só o tempo da gelatina derreter e se harmonizar com a receita. Adiciono açúcar. Continuo mexendo. Coloco o leite. Todos os produtos estão na descrição. Adiciono uma colher de açúcar de baunilha. Continuo mexendo. E depois adiciono a minha gelatina. Disponível em pó, folhas ou lâminas e pronta para comer, a gelatina adapta-se a diferentes receitas. As folhas são ideais para sobremesas mais elaboradas, enquanto o pó oferece versatilidade em pratos, doces ou gelados. Há até opções prontas a consumir, de diversos sabores. Agora eu coloco o meu produto pronto, o refratário. E adiciono aos copinhos que já estão previamente colocados. A gelatina é de baixa caloria e uma porção contém cerca de 80 calorias. Ótimo para quem quer perder peso. Coloco na geladeira, no freezer, entre 20 e 30 minutos. A panna cotta é uma receita que é muito delicada e muito refinada, inclusive. E assim eu adiciono no meu freezer e deixo lá por 20 minutos, mais ou menos. E vou fazendo o resto. Da minha receita, que é fazer a gelatina em color agora. Para misturar as minhas framboesas, que estão previamente congeladas. Adiciono a água, coloco açúcar, dou uma mexida, coloco meio limão espremidinho. E adiciono a minha gelatina. Mexo e o tempo é só dela se harmonizar. E assim coloco no refratário. E posso encher os meus copos com a gelatina e a framboesa. Assim ficando pronta a minha receita, adiciono ao congelador por mais 20 ou 30 minutinhos. E está pronta para ser servida. A gelatina nada mais é do que uma substância incolor, normalmente obtida a partir do cozimento de determinados tecidos de animais, como a pele e cartilagens bovinas. Existem muitos antioxidantes na minha framboesa, fazendo assim uma combinação perfeita com o colágeno da gelatina. Ficando assim, pronta a minha receita. Se você é novo por aqui, vai se inscrevendo aí no nosso canal. Aperta aí o sininho das notificações, que assim você fica sabendo das nossas notificações semanais. Temos vídeos todos os domingos, às 12 horas do Brasil, 16 horas da Noruega, onde eu moro. Na nossa receita de hoje, na nossa panacota, temos um produto que é fundamental para se fazer essa panacota, que é a gelatina. Então vamos às curiosidades e benefícios da gelatina da nossa receita de hoje. Você sabia que a gelatina, ela combate a celulite? Isso, porque existe colágeno na gelatina e o colágeno, ele fortifica a nossa pele, fazendo com que nós não tenhamos a tão indesejada celulite. Você sabia também que a gelatina, ela pode ajudar na perda de peso? Porque existem muitas proteínas na nossa querida gelatina e isso faz com que você fique saciado. E você ficando saciado, você não vai ter vontade de ficar comendo toda hora, enfim, ficar comendo seco. Você sabia que a gelatina é ótima para a saúde digestiva? Exato. É ótimo também para a artrite, para o combate à alergia, fortalece a imunidade, é contra o envenecimento precoce, bom para a saúde bucal, ótimo para o fígado e muito bom para o sono. Se você for fazer esse vídeo lá pelo Instagram, me marca. Se você for utilizar essa receita lá na sua página. Meu Instagram é mariahansen__outnutricional. Vou amar saber que vocês estão fazendo essas receitas por lá. Geralmente eu indico gelatina para os meus clientes, porque como eu falei, ela dá uma saciedade. Tem também essa questão do colágeno, tem também a questão da pele que hidrata um pouco. É super interessante utilizar isso no processo de emagrecimento, pois não tem tantas calorias. Eu também utilizo muito da gelatina na minha dieta diária. E temos aqui uma playlist no nosso canal só de gelatina, vou deixar aqui nas descrições para você dar uma conferida depois. Se você vem acompanhando aqui o nosso episódio de hoje até aqui, deixa a hashtag panacota aqui embaixo das descrições, que assim eu vou ficar sabendo que você gostou do nosso episódio de hoje. E vamos lá, nossa degustação? Vou pegar as nossas panacotas, que estão na geladeira agora mesmo para a gente fazer essa degustação aqui. Aqui estão os meus bebês, a panacota de frutas vermelhas do jeito certo. Para confessar a vocês, foi a primeira vez que eu estou fazendo panacota em casa, que eu sei que não é tão fácil. Deu um pouco de trabalho, que eu tive que fazer por várias sessões, como vocês viram aí no vídeo, mas deu certo. Eu coloquei frutas congeladas, mas você pode colocar frutas frescas, ou enfim, a fruta que você achar que vale a pena. E vamos lá, nossa degustação. Panacota de frutas vermelhas do jeito certo. A fruta que faz toda a diferença, né? Porque a gelatina, ela é incolor e ela não tem muito gosto. Eu posso até provar um pouco, mas do branquinho tem leite, tem açúcar de baunilha. Tá com cheirinho de baunilha. E realmente é um sabor mais neutro. Mas com a fruta, o gostinho da framboesa vermelhinha, deu toda a diferença. Amei fazer essa receita com vocês hoje. Nos vemos na próxima. Dá uma olhada aqui nos vídeos do card, que aparecem aqui na tela. Dá uma olhadinha lá na playlist da gelatina, que tem muita informação boa. Te vejo na próxima. Até lá.